Fala aí galera, beleza? Voltei aqui trazendo mais um jogo para vocês e hoje trago aqui Dead Island Epidemic, eu acho que é assim que se pronuncia né, como você sabe meu inglês é muito bom, vou mostrar um pouquinho aqui desse jogo, antes que vocês pensem, não é a mesma coisa que um Dead Island comum, que é o jogo em primeira pessoa e tal e pá e pão das ideias, vou mostrar aqui o jogo, tá aqui, resolução do grip, eu acho que é essa tela onde vocês estão vendo e resolução do jogo, essa daqui tá em 1280x720, eu normalmente jogo em 1280x720 em Full HD quando eu não estou gravando, como agora eu vou gravar e a queda, como é que chama? E puxa um pouco mais né, então eu não vou colocar em Full HD, como vocês podem ver aqui eu já tenho dois Chars né, essa daqui é meu char principal, a Ember, e tem o Bryce, que é um char que eu fiz, meio que o jogo me obrigou a fazer, mas tá bom né, aqui como vocês podem ver aqui na tela de menu, tem o Workbench aqui, eu sinceramente não sei se tem isso no Dead Island comum né, tem algumas armas aqui que eu já posso até fazer, eu não sei se eu posso fazer, eu não posso, eu não tenho os itens para craftar, deixa eu ver o que mais aqui, tem um lugar para escolher os Chars, que são meus dois aqui, ou depois eu posso comprar mais um char no Shopping, tem o Shopping aqui, tem muitos Chars aqui, uns Chars muito loucos, e aqui, uns Chars muito loucos, e aí eu vou pegar um negócio da hora aqui, olha lá, aqui, bom que isso daqui se eu não me engano, dá para você pegar dinheiro do próprio jogo, você vai jogando, jogando, jogando igual um louco, para juntar o dinheiro e comprar, tem as armas aqui, essas armas aqui já é com dinheiro real, que você compra, o Cash aqui, aqui são as imans mais super mega overpower da vida né as plantas você pode craftar aqui como vocês podem ver tem muitos muitos não alguns tipos de imans né plantas gadgets que ainda não abri para olhar os consumíveis que são as vidas não tinha visto tem granada cara vou comprar uma granada dessa daqui vamos lá e pronto gastei dois mil duas mil pila para comprar uma granada que tem aqui não sei que que é isso e tem esses serviços aqui para comprar bust e esse tipo de coisa algumas negocinho aqui para comprar bandeirinha do seu país eu comprei a bandeirinha do brasil né e tem e tem por último o inventário aqui olha lá então ele tem as minhas peças as paradinhas aqui os consumíveis e agora eu tenho o que que é isso tem que isso para aí ó quer saber como é que como que eu e aqui para essa parada agora e aí outra coisa que eu me esqueça o jogo ele tá ainda em fazer o jogo ele aí então tá lá que ela quer me ver o nome dele é eu acho que é isso que é tá ainda que você vai usar que eu entendi isso aqui esse outro tá é isso aqui e tem um pouco na história da rede tanto aqui eu vou usar essa chave da para comprar vocês tem aqui mas aí você vai lá então eu vou lá no da beta e como é uma beta ainda não tem muita coisa para ser jogado, tem o tutorial hard mode, scavenged mode vou explicar aqui, o hard mode é tipo o modo co-op que tem o modo scout o modo org e esse outro modo heroic org, a única diferença deles é a dificuldade vou mostrar um pouquinho aqui para vocês do org e outra coisa como esse jogo ainda está em meta, então está bem difícil de achar serve nele quando acha, é só serve gringo vou esperar aqui então assim que eu achar o serve, eu volto já achei, então eu volto dentro do serve, gente, até daqui a pouquinho pronto gente, voltei aqui dentro do serve como vocês podem ver aqui cada char tem algumas habilidades especiais o meu char tem tipo essa bombinha aqui ela também é healer e tem uma outra facada essa facada eu não sei se é padrão para todos os chars e tem também uma arma de 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 fire hand fire arma de fogo nossa, custei, mas lembrei tem as armas de fogo minhas armas mili comuns não sei se dá para vocês verem abaixo da minha barra de life, que é essa barra laranja, vai enchendo uma outra barrinha uma barra branca uma barra branca, essa barra é onde eu posso tipo usar um golpe mais forte deixa eu já comprar o poderzinho aqui de cura, que minha vida já está caindo esse modo aqui não é tão cooperativo quanto vocês pensam é meio que só um modo para passar de fase ah, outra coisa antes que eu me esqueça aqui de comentar com vocês como isso daqui é um beta ainda não tem muitas fases para jogar se eu não me engano são só três fases é essa daqui uma de noite e uma na praia até hoje eu só joguei nessas três fases não joguei em mais nenhuma fora a fase do daquele outro modo que depois eu vou mostrar para vocês aquele modo é tipo um modo de time coop tipo um como que chama? é um modo domination tem os pontos de de suprimento o time que segurar o ponto de suprimento mais rápido vence ah, então vamos aqui chegou o bolonha cara, esse rifle que eu uso ele não é tão ruim o único ruim dele é que como que chama? ele demora muito para atirar deixa eu dar um skin de vida para esse brod aqui vamos ver é, como vocês podem ver meu ping está vermelho e dos outros dois eu e esse mieze sei lá como é que pronuncia o nome desse josnei aqui está vermelho e dos outros dois está verde ah, e outra coisa que é legal que é interessante de se jogar toda hora quando você entra independente do level que você está você começa a party do do como que chama? da missão aqui uma party level zero e a medida que todo mundo vai jogando o nível da party vai aumentando e você consegue atira consegue evoluir os seus poderes deixa eu dar uma life para esse cara aqui tá, vamos atira pronto, acho que foi eu que matei quem que está precisando de life aqui? ah, eu vou dar life para mim mesmo então pronto nossa ah, a horda agora sim vai começar agora eu vou jogar um tiquinho na base da porrada mais rápido mais fácil o único ruim que quando eu tomo é mais fácil de tomar dano, né deixa eu ver a maioria do povo está com a vida legal então eu vou me curar morreu o bolonho e uma coisa que eu quero comentar também é que eu não sei se quando o jogo lançar oficialmente vai ter alguma coisa a mais por causa que os modos de jogo é só isso, você entra, passa a fase, volta, entra, passa a fase, volta, entra, passa a fase, passa a fase, passa a fase, passa a fase a fase, faça a fase... e só, mais nada não tem nada assim muito de diferente Isso é um ponto um pouco negativo Por causa que o jogo acaba ficando muito enjoativo Que toda fase é a mesma coisa Só muda o cenário e o boss final Você chega aqui e captura o ponto de... Como é que chama essa parada aqui? De supply point, que agora me esqueci em português O ponto de suprimentos Pronto, falei Pronto, só isso Vem, mata um monte de zumbi Depois vem um zumbizinho mais forte E acabou E aí eu já vou colocar Os meus Os meus Atributos Meus poderes aqui no máximo Os dois mais importantes na minha opinião Já que eu sou uma healer Aí no boss final Eu tenho que tentar ajudar meus parceiros Mas como eu sou o cara porra louca Que eu vou pra cima Geralmente eu sou o que precisa ser ajudado Olha lá Olha lá Toma Aí Vou usar esse poder aqui E completar minha vida Também sei fazer isso, irmão Olha lá Aí Pronto Essa ordem aqui vai ser até fácil Aí aqui o bom O outro modo quando eu for mostrar pra vocês Ele é capaz que vai ser o atrativo do jogo Porque Ele é um modo extremamente co-op Porque o legal dele vai ser realmente jogar com os amigos Que aí dá pra combinar Quem vai pra qual ponto e tal Mas ainda falta uma horda Aí nessa horda aqui agora Como é o último ponto Já começam a vir os inimigos maiores E como que chama? Como eu tô num modo de jogo que é um pouco mais difícil Vem tipo um sub-boss Que tem uma vida levemente maior E o lazarento teve que me pegar E ninguém me ajuda Não tava não Tomei de novo Pronto E vou comprar esse poder de novo E agora a gente vai lá Matar o último O boss mesmo Esse bicho aqui Ele é chato É um bicho grande Pra caramba Dá até bastante dano Olha lá E toda hora ele fica assim Dá um murro no chão Manda a gente pro caralho E a gente fica estunado E uma coisa que é um tiquinho mais complicado É que sempre no boss Ai Tomei Caralho No boss fica vindo esse monte de De... Como é que chama? De zumbis É uma coisa que atrapalha um pouco Olha lá Aí ele pega e não deixa eu dar o golpe Cara Não sei se eu usei a vida Usei a vida em mim Beleza Mas todo boss também tem um golpe Tipo especial O desse boss aqui no caso Ele pula no chão Fica caindo essas pedras Vem cá Deixa eu te dar a vida Brod Nossa Tá bom A vida dele já tá Praticamente na metade já Nossa É Agora vou me ferrar Deixa eu tentar esconder Aqui pra recuperar a minha life Pronto Vai dando um tiquinho de life Pros seus manos aqui Vamos batendo nele Bate, bate, bate Nossa Vou morrer Já tá quase morrendo Até que eu vi ser fácil notar ele dessa vez aqui O bom é isso Se você pegar um time bom Uns players bons A fase não vai ter dificuldade nenhuma Principalmente se você for jogar com seus amigos Não vai ter dificuldade nenhuma pra vocês passarem as fases Eu queria ter usado a vida nesse cara aqui Olha lá Passando a fase E ainda vamos ganhar medalha de ouro Agora vamos voltar pro menu inicial aqui Aqui E upei algumas coisas aqui Eu acho que upei minha char no level 7 Eu ganhei essa parada aqui Parece que o meu remédio agora dá mais bônus O que mais que eu upei Upei também Aquela arma minha E agora a recompensa Vamos ver o que eu ganhei de bom Como eu falei pra vocês A gente ganha aqui os pontos Que a gente usa pra comprar o char Só que é bem pouquinho Você tem que jogar muito, muito, muito mesmo Agora deixa eu procurar aqui Uma Sala no outro modo de jogo Não entendi Então Don't leave aqui Sai Vou começar a procurar aqui de novo E assim que eu Encontrar Eu volto Beleza gente Então Até daqui uma hora Bom galera Não consegui achar Um servidor Outro modo de jogo Legal Então Infelizmente eu não vou mostrar pra vocês Mas Eu espero Que Vocês tenham gostado Quem tiver gostado Por favor Clica no gostei Né gente Que dá um trabalhinho Gravar isso daqui E depois renderizar E pá E pum Quem não tiver gostado Clica no não gostei também Beleza Se quiser continuar me acompanhando Se inscreva aí no meu canal Que eu vou estar tentando Trazer mais vídeos Falou Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Fica meu abraço E até mais